Olá a todos, estamos na Gafanha da Nazaré com a nossa Joana Soeiro. Fiquem aí que a conversa vai valer a pena. Até já! Joana, olá! Olá! Está tudo bem? Está tudo. Obrigada por nos receberes nessa linda terra, aqui neste brilhante campo. Está muito giro. Começando já por aqui, como é que surgiu essa iniciativa aqui do campo? Pronto, este campo vai fazer agora dois aninhos. Olha! Olha, exatamente. E esta ideia surgiu da nossa federação, que andou a fazer campos de três para três, assim com umas decorações diferentes, coloridos, isso andou por aí a bater durante um, dois anos. Acho que, na verdade, ainda continua a construir campos pelo país, norte a sul. E este surgiu na ideia em que queriam fazer um campo aqui no município de Ilhovo e escolheram a Gafanha da Nazaré porque, pronto, tinha aqui um espaço que estava assim aproveitado de nada, era só mesmo um relevado. E decidiram fazê-lo e decidiram usar a minha imagem, a imagem de Francisco Amarante, que é um jogador de seleção nacional também, que também iniciou os seus primeiros passos no basquete aqui no Gafanha e, pronto, apresentaram-nos o projeto, apresentaram-nos a ideia e nós ficámos muito felizes. Joana, estamos aqui na Gafanha, na cidade da tua vida, onde tudo começou. Explica lá como é que um irmão músico, baterista, te levou a conhecer e apaixonar pelo basquetebol. O meu irmão, agora músico, de profissão, na altura ele simplesmente me levava a apaixonar-me por tudo. O meu irmão é uma pessoa muito importante na minha vida e nós temos só três anos de diferença, ele é mais velho e, quando nós éramos miúdos, ele ia fazer judo, eu ia fazer judo, ele ia fazer ciclismo, eu queria fazer ciclismo. Ele ia jogar ping-pong, eu queria jogar ping-pong. Até o dia em que ele se inscreveu no basquete, começou a jogar basquete e eu era mesmo miúda, eu devia ter pai uns seis, sete anos e ele era mini, estava no mini basquete e eu dizia eu quero ir jogar, eu quero ir jogar, eu quero ir jogar. E os meus pais, tipo, a revirar os olhos de fogo, vamos ter que escrever o rei da miúda se não ele nos cala, quero ir experimentar jogar basquete. Pronto, lá me inscreveram, o meu irmão jogou mais uma época, foi ir aos treinos, de vez em quando, quando o rei fazia anos e eu ia, gostava daquilo, comecei a gostar, aprender a gostar e tudo mais, até que o meu irmão deixou, largou completamente a modalidade, a experiência, éramos miúdos, e decidiu seguir outros caminhos, nomeadamente na música e eu fiquei por ali, até hoje. Olha, há bocado, antes de começarmos aqui a gravar, estávamos até a falar da questão do distrito de Aveiro, ter uma grande representação a nível do basquetebol. Porquê é que tu achas que o distrito vive tanto o basquetebol, principalmente no feminino? Eu acho que tem muito a ver com a quantidade de praticantes que há. É um, acho também que o nosso conselho e o nosso distrito aqui fazem, fazem, são bastante ativos no que toca a criar eventos, a realizar eventos, desportivos, havia, antigamente havia muito o que se chamava o compa-ler, que... Eu sou do tempo do semolo 3 para 3. A altura do semolo também ainda, me lembro, e depois o compa-ler, acho que já nem existe agora, para acaso não sei. Para acaso não sei. Era uma coisa que aqui era levado muito a sério e a formação, na altura, pelo menos nas minhas gerações, que é o que eu posso falar, que é o que eu sei, eram sempre nós, a Sanjoanense, a Ovarense, eram equipas daqui do distrito de Aveiro que estavam sempre presentes nas finais nacionais, sempre a competir a nível nacional, eram sempre as equipas, aliás, a minha última final, ou das últimas finais que eu joguei nacionais de formação, foi precisamente duas equipas de Aveiro, ou seja, havia ali, por parte das mais novas, gerações mais novas, um olhar para as mais velhas, que eram muito boas a nível nacional, havia muitos jogadores de distrito de Aveiro nas seleções nacionais de formação. Acho que era muito por aí, era muito uma bola de neve, e acho que é muito por isso. Achas que isso também te levou a aumentar aquela tua paixão pelo jogo em si? Talvez, eu acho que de muito cedo eu senti muito essa responsabilidade de eu ser daqui, teoricamente, uma cidade pequenina, onde temos aqui atrás o Gafanha, onde tínhamos até bastantes praticantes, tínhamos de mini 8, mini 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, tínhamos muitos praticantes de formação. E eu já sentia nessa altura, quando comecei aos 14 anos a integrar os trabalhos de seleção nacional e tudo mais, como fui a única daqui, senti muito, desde cedo, essa, não diria responsabilidade, mas esse peso nos ombros de, vai, eu não posso desiludir, sabes, desde muito cedo que eu sinto isso, eu tenho que dar tudo, eu tenho que... Ainda te lembras da primeira vez que faz a seleção, não? Não tens ideia nenhuma? Lembro, lembro, todo mundo lembro. Foi o que? Foi no estágio sub 14? Não? Foi, foi na sub 14. Não foi seleção nacional logo, tipo um campeonato de Europa. A distrital foi mais cedo, mas a nacional teve um peso muito grande, muito, muito grande. A distrital também, mas ainda haviam outras colegas também aqui do Gafanha que foram à seleção distrital na altura. Tínhamos uma das melhores equipas do distrito e do país, senão não tínhamos ido à fase nacional nacional. Então nós éramos ali, na Gafanha, Gafanha. Mas eram os copos daqui, não é? Nós éramos top, nós éramos top, que é isso. Olha, mas e a cena da seleção nacional? A cena da seleção foi... foi isso, foi... o que é que eu estou aqui a fazer? Tipo, eu venho da Gafanha, tipo, eu sou do Gafanha, tipo, estou ali na minha com as minhas colegas, nós treinámos bué, damos tudo nos treinos para tentar ganhar no fim de semana e que... E era uma coisa assim muito, sabes? Ah, sim, sim, sim. Estamos aqui na nossa cena a curtir e que... Entra a seleção nacional e eu já fico a pensar, isto está a ficar sério. Pois, era aí que eu te pergunto, era aí que tu achas que isso fica... Isto está a ficar sério. É, é a partir daí que tu lembras. Nessa altura, o nosso atual selecionador nacional, o Ricardo Vasconcelos, na altura, foi o meu primeiro treinador de seleção nacional, tipo, uma coisa grande, uma coisa séria, tipo, isto é duro aqui, vêm as melhores do país. E na altura, o Ricardo teve um papel muito, muito importante no marcar do meu mindset, desde bem cedo, ele fez-me ver, numa idade bem tenra, o que é que eu queria para a minha vida. E se era mesmo aquilo, este era o caminho. E o caminho era duro. E eu já começava assim, tipo, ai, meu Deus, e a minha vida agora? Eu estou dizendo sei o quê? E vou ter que sair da Gafanha? E vou ter que sair da Aveiro? Vou ter que ir para Lisboa? E vou ter que ir para não sei o quê? Não sei o quê? Porque o caminho é este. E eu pensei, não, é este que eu quero. Mas assustava-te que saís daqui da tua zona de conforto? Assustava. Assustava muito, muito. Os meus pais, eu lembro-me de quando os meus pais me iam deixar, eu, 14, 15 anos, iam-me deixar ali, ali, ao centro nacional de treino, que era, por acaso, até era ali em Calvão, na zona de vagos, nem é assim tão longe daqui. Tinha colegas que vinham no Algarve, de Bragança, e os meus pais achavam que eu estava super longe de casa. E eu lembro-me dos meus pais me deixarem lá, e a minha mãe sair com o meu irmão, chorava, chorava. E o que é que eu estou a fazer? Estamos aqui a deixar a miúda, ela é tão nova. Mas pronto, acertaram na murcha. Até hoje está a dar certo, até hoje, mãe, pai, Bruno, está a dar certo. Olha, falando aqui um bocadinho do Gafanha, que valores é que levaste para a tua vida que os tenhas trazido aqui do Gafanha? Acho que o Gafanha, para além de ter sido a minha escola de básquet, de ter-me dado as primeiras luzes na modalidade, foi uma escola de vida, muito. Sinto muito isso. Hoje tenho seis anos, não me interessa dizer quantos. Eu tinha aqui apontado. Não, deixa-te dar a minha idade. Não, não, eu tinha aqui apontado, mas como vejo, foi... Obrigada, obrigada. De nada. E hoje em dia eu penso, eu lembro-me de muitas coisas, muitos momentos de aprendizagem aqui, de bem cedo. O meu treinador, na altura, o primeiro a sério, tive vários treinadores aqui no Gafanha, devia estar aqui a enumerar todos. Eles sabem todos quem são. Um beijinho para todos. Mas o Carlos Vaqueira, um treinador que na altura veio de Espanha, ele veio com a mentalidade espanhola, que vê o basquetebol de uma maneira bem a sério. O basquete é o desporto, mas sim. O basquete, pronto, ali é visto com os nossos olhos do futebol, na realidade. E ele vem muito com um pouco dessa mentalidade, traz essa mentalidade para aqui e eu bobi muito disso. O sacrifício, se estás aqui e queres mesmo ser jogadora de basquete, tu vais ter que ter momentos maus, tipo, vais ter maus dias, vais jogar mal, não vais marcar aquele cesto que viste ter marcado. E isto numa idade muito terra. O Gafanha acaba por me passar muito daquilo que eu trago na mochila, da ética de trabalho, da humildade que tenho que vir sempre à frente, tudo aquilo que eu conquisto na minha vida. E isso, depois o basquete vem depois, a parte técnica ou tática da coisa vem depois. E isso, se for sempre connosco, para onde quer que a gente vá, vai dar certo. Olha, falando aqui ainda no Gafanha, é verdade que tu já aos 12 anos, ou no sub-12, vá, já tinhas esta capacidade física que te é característica hoje. Quem é que te conto isso? Hã? Quem é que te disse isso? Esta malta dali é que acha que eu não me preparo. Mas eu vou só preparar, eu preparo-me. Malta, ele veio preparar. Olha lá, olha lá. Triste, tenho três folhas. Isto vai demorar. Aviso já. Não, mas que já tinhas essa capacidade física que hoje te é tão característica, que já eras um bocadinho mais alta que as tuas colegas. E já tinhas outra potência também dentro do campo. Sim, é verdade. Eu, entre as minhas colegas de seleção, que já me conhecem há muito tempo, a minha própria família, o pessoal do basquete que me acompanha bem desde cedo, nós temos sempre essa piada de a sua era assim desde sempre. Tipo, ela era mini e já era assim. Eu lembro-me de uma vez, eu tinha 8, 9 anos. E nós fizemos um torneiozinho aqui, que vieram não sei quantos clubes, aqueles torneios de formação. Mini basquete, na altura que não era formação. E as tabelas, eram aquelas tabelas pequeninas mesmo. Tipo, não é aquelas assim, dos meditos, não. Eram as médias. Ok. E eu lembro-me de roubar uma bola, ir em contra-ataque, mandei dois passos e eu enterro assim a bola no ar. Pá! Fiquei assim pendurada, assim no ar. E a pena que eu tenho, de hoje em dia, que antigamente não havia telemóveis, tudo havia o mar. Ah, não tens o vídeo. Isso é que eu, malta, eu afundei numa tabela de mini basquete, quando nem 10 anos eu tinha. E há testemunhas por aí na gafanha, que eu lembro que o pessoal fala disso. Por isso, já, eu desde bem cedo tenho uma capacidade física muito grande. Eu tenho, houve uma vez um torneio de sub-16, sub-14, salvo erro, no Lessa, que eu fui chamada assim que ideal do torneio, na categoria de melhor posto. Tenho o prémio em casa, já disse aos meus pais, livrem-se de meter-te para o lixo. Podem meter os outros todos. Este aqui vocês não é que têm no lixo, que está aqui. Melhor posto. Por isso sim, eu já tinha um ganda cabedal, como se diz aqui na minha terra, e sempre fui assim, é verdade. Olha, e achas que o Basta também te ajudou a crescer mais rápido, como mulher, como atleta? Sim, sem dúvida. Eu admiro muito, eu não tenho filhos, mas admiro muito os pais que quando os filhos já são assim, crescidotes, já começam a querer coisas, não sei o quê, dão sempre aquele, olha, o que é que não experimentas um desporto coletivo? Vai, vai, quer jogar futebol, quer jogar futebol, salto, experimenta todos, mas experimenta. Podes não gostar, mas vai, experimenta, vai a um treino, vê se gostas. Vai que ele gosta ou ela gosta. Eu acho, por experiência, que o facto de eu ter começado desde cedo a praticar um desporto coletivo, me fez crescer muito rapidamente, a ter que saber lidar com quem está ao meu lado. Se está a jogar melhor ou pior que eu. Com frustração também, não é? Porque é que eu estou hoje, ontem no treino, me marcava, é das cestas, e hoje não consigo, e não consigo jogar nada, então eu vou jogar nada, e eu não presto, e eu não sirvo, isto é horrível. Todo esse conflito que hoje em dia, nós na idade adulta, temos que levar com isso a toda hora, temos que saber filtrar, e lidar com isso. e eu, como estávamos a falar antes, eu no meu filho mais velho já noto isso, estás a ver, que ele precisa de fazer um desporto coletivo, estás a ver? Sim, eu acho muito importante. Pai, eu tento, tento, mas está complicado. Sim, mas também lá está, é uma questão de dar o clique, porque eu também andava e fazia tudo, às vezes houve uma altura que esse tal treinador que estava comigo, e tínhamos uma fase final qualquer, e eu não apareci. Os meus pais estavam sempre, portas-te mal, não vais ao treino, portas, porque eu durava aquilo, eles sabiam que aquilo era a minha Playstation, era ir jogar a basquete. Ah, pensava que a Playstation era portar-te mal. Não, 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 tipo, o castigo não era, vais ficar sem a Playstation, vais ficar sem não sei o que, não, não vais ao treino, olha, não vais ao jogo. Meu Deus, que subia-me um arrepio frio, e nessa segunda semana nem fui, foram-me lá buscar a casa, o meu treinador falou com a minha mãe, por favor, ela tem que vir, eu tinha que chegar, né? Por favor, ela tem que vir, ela tem, pronto, lá me deixou ir, mas mandou-me aquela olhada assim, de quando voltares dessa fase final, a gente te fala. Por isso, tive que saber lidar muito com isso, já na altura, saía da escola, tinha que ir a casa, depois de casa tinha que pegar nas coisas do treino, e vir, porque meus pais estavam a trabalhar, não me podiam levar ao treino, infelizmente aqui, aqui eu vivo muito perto, aqui da escola, e a escola é logo ali atrás do pavilhão, pegava na bike, lá ia eu para casa, não sei o que, e tive que começar a ganhar essa independência, essa gestão de tempo, e de tarefas, e tudo muito cedo, por isso, sim, sem dúvida, moldou-me muito enquanto pessoa. Olha, mas tu eras alvo de brincadeiras por parte das tuas colegas, por seres a, tipo a atleta, a jogadora com mais força, mas cuja técnica deixava a desejar. Ainda sou. Ainda sou. O que ainda dizem que eu não me preparo. Claro, ainda sou, ainda sou, não, só não, é isso, eu vou para o ginásio e estou ali, todos os anos eu chego, começo a olhar a volta, e quem é a gaja aqui que levanta mais peso? Aquela, que pesa para aí 95 quilos, então tu vais levantar pesos comigo. Quem é a gaja que mais força tem para levantar peso, este ano, agora para o fim da época, era a Joana Alves. Joana Alves é um grande animal também, ela no ginásio, então ela fazia aquilo, o olho fechado, já eu ia para lá, ao lado dela, e ela, as barras, eu, não tires, deixa eu estar, eu também faço esse peso, não tirei cabos. Então sim, mas depois viemos para o campo, elas todas lá com os tirinhos delas, muito, muito queridas, e eu ali no arremesso da bola, vamos embora, não é bonito, mas é eficaz, é o que sempre, sempre eu, sempre eu lhes respondo, ah, sou a Irvão, não sei o que, eu ouço, entrou ou não entrou? Entrou, então pronto. Joana, sei que, eu sei que para ti, um treinador de formação, ter mais responsabilidade, que um treinador, por exemplo, de séniores, isto é uma expressão tua, o que é que tu queres dizer com isso? Eu, com isso eu quero dizer que, quando nós chegamos à idade de sénior, é um escalão de competição, podemos pôr agora nos pratos, o Benfica, nós no Benfica, eu tenho a certeza absoluta, que éramos a equipa que mais treinava, na nossa liga, em termos de tudo. Por acaso, o Eugênio, eu agora não tenho presente, os números, mas ele até tinha, tinha partilhado isso comigo, da quantidade de treinos. É muito, é muito, é muito, e é muito desde, o trabalho todo que é feito na musculação, o trabalho todo que é feito, de manhã, antes do treino da tarde, de lançamento, só que lá está, nós não podemos fazer uma carga horária muito grande, porque depois também há, há um desgaste gigante no nosso corpo, por isso há coisas que, se eu não consigo absorver, ou não me conseguem passar, como devem, os fundamentos, a base de tudo, como deve de ser, eu, um dia que eu queira chegar ao escalão sénior, e jogar numa liga competitiva, eu vou ter mais dificuldades, que as minhas colegas, automaticamente, porque a nível sénior, os treinadores, muito dificilmente, têm tempo de estar a ensinar fundamentos, a 14 jogadoras, isso é praticamente impossível, porque, vamos para, temos dois meses, e nem isso, porque, por exemplo, este ano, esse tempo, estávamos a jogar supertaça, então não há tempo, para estar a passar fundamentos, olha, lançar assim, claro que há esse feedback, claro que, claro que há jogadoras, que são melhores à direita, outras melhor à esquerda, claro que há jogadoras, que lançam melhor, de três pontos, há outras, que lançam melhor dribular, e para a lançar, e não lançam tão bem, de três pontos, tudo isso, é aquilo, que se vai adquirir na formação, e, um muito bom treinador, de formação, vai, ter, um, um, um reflexo, tão grande, que eu acho que, que às vezes, os próprios treinadores de formação, nem têm essa noção, por isso é que tu disseste, a bocado referiste, o, o, o treinador que veio de Espanha, precisamente, precisamente, não tem noção, o reflexo, o Carlos, o, 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 o meu treinador, de segunda a sexta, tem que preparar o jogo de sábado, se eu jogo no nível competitivo, acima, e jogo competições europeias, nem isso, eu tenho dois dias para preparar um jogo, de quarta-feira, porque vou viajar, depois tenho outros dois dias, dois ou três treinos, para preparar o jogo de campeonato nacional, no fim de semana, onde é que eu aqui tenho tempo a trabalhar fundamentos? Por isso, nesse aspecto, eu digo sempre, e é a minha opinião, que o treinador de formação, tem um peso muito grande. Isso nota-se, num balneário, de uma equipa sénior, notas perfeitamente, que há atletas, que não tiveram essas bases, percebes, na sua formação? Nota. Nota, e, acho que, para mim, nunca é tarde, para um jogador, trabalhar, qualquer que seja o aspecto técnico, mais do que tático, porque tático, isso sim, é muito mais trabalhado a nível sénior, o aspecto técnico pode ser muito, muito, muito bem trabalhado, seja a idade que for. Tu agora pegas numa bola, de basquete, ficas aqui um mês, a trabalhar lançamentos, de gancho, ao fim do mês, estás a meter bolas, a lançar de gancho, não é tanto por aí, também, claro que ajuda, mas muito por aquilo que nos ensinam de postura, como é que tu olhas para isto, qual é a tua ética de trabalho, isso sim, isso sim, eu ainda noto nos balneários, e noto isto desde que venho dos Estados Unidos, não é de agora, já dá muito tempo, as atletas que frustram muito rápido, pois, é, sabes, tipo, frustram muito rápido, ficam, ficam, incomodadas com muita coisa que, oh, não interessa, e é isso, e é muito, e é muito por aí. Tu tens uma expressão que, que disseste há tempos, que não nos podemos esquecer, que foi o gosto, pelo basquetebol, que nos levou a ter isto como profissão, o que é que tu querias dizer com isto? Com isto eu quero dizer que, tanto no basquete, como o que é que seja, que a gente faça da vida. Era para fazer essa ponta, exatamente. É tão fácil. É assim que tu encaras o teu dia a dia. É, é, é muito, eu gosto de ir para a praia, se eu gosto muito de ir para a praia, às nove e meia da manhã, estou-me a levantar para tomar o canal, e se está a andar, é assim, às dez da manhã estou a apanhar a sol, imagina, eu não gosto de ir para a praia, oh, eu tenho que arrumar a casa toda hoje, está bem, olho para o relógio, vira-me para o lado mais um bocadinho, isto é o ser humano, o ser humano funciona assim, estou-se obrigada a fazer uma coisa que eu não tenho gosto em fazer, ah, esse cara tem que fazer porque tem que ganhar dinheiro, não é? Ah lá, tem que ser, não é? E muita gente tem o talento de fazer com um sorriso na cara, ainda não gostando do que faz. Agora, quem não é obrigado a fazer uma coisa, e faz porque gosta, e tu queres ser o melhor a fazer aquilo, o melhor possível, a tua melhor versão, o melhor Sérgio, a fazer o que é que seja que ele faz, sem obrigações, tu vais ser bom, e vais, e vais, até não poderes mais fazer isso, tu vais continuar a fazer, e é muito por aí que eu digo, que o gosto pela modalidade, tornou isto uma profissão para mim. mas eu noto que se jogasses, por exemplo, futebol não quer, mas pronto, se praticasses outro esporte, ias ter o mesmo mindset que tens no basquetebol, gostando menos ou mais de outra modalidade, ou não? Eu acho que isso tudo foi a maneira como eu fui moldada, muito por tudo aquilo que temos vindo a falar até agora, eu olho para o basquete, com este filtro de toda a minha vivência, todos os treinadores que já me treinaram, todas as colegas de equipa mais velhas, a quem eu já olhei, como é que ela faz, que ela faz, que é na seleção nacional, isso ainda acontece, e espero que continue a acontecer, porque é sempre bom termos alguém a trabalhar ao nosso lado que nos vai tipo, estás a perceber? Guiando, não é? Epá, e aí ela está a fazer isto e eu não estou, vou fazer também, sabes? Tipo, é muito por aí, agora é assim, se eu jogasse futebol, ou jogasse futebol, ou jogasse handball, ou qualquer coisa assim, na minha cabeça eu penso, eu ia ser o mesmo açoeiro, eu ia ser a mesma essência. Não, ao nível de entrega, de educação. Exato, eu ia ter a mesma personalidade, as mesmas características, enquanto pessoa, então eu levo muito aquilo que eu sou, para aquilo que eu faço, por isso, se não fosse basquete, fosse outra coisa qualquer, a nível competitivo, a nível de entrega e tudo mais, eu acho que seria o mesmo. Joana, tu fazes a estreia a nível sénior, no Gafanha, ainda sendo muito nova, aliás, mais nova. Ainda mais nova. Estavas dois escalões acima, do dito normal, como é que foi esse processo, de uma chegada ao patamar maior, da equipa, tão novinha, está ali? Tão novinha? Como é que foi? Sei lá, o que é que eu quero dizer sobre isso? Tipo, acho que, seleção certo? Não, não, no Gafanha, no Gafanha. Ah, no Gafanha. No Gafanha, no Gafanha. Ah, não sei, eu tive ali uma altura complicada, no Gafanha, no fim, quando eu fiz parte do Centro Nacional de Treino, eu não treinava aqui. Ah, ok. Isso para mim foi um bocado complicado, voltar ao clube, e pronto, as minhas colegas que ficam aqui a treinar os dias todos, e não sei o quê, eu não, estou ali, estava a treinar 580 mil vezes mais que elas, a nível de intensidade, e nós treinávamos já a dia diário, já às seis e meia da manhã estávamos a treinar, com 14 anos, mas o que é isto? Eu devia estar a dormir, sabes? Mas, eu chegava aqui ao Gafanha, e as minhas colegas, por acaso, nesse aspecto, sempre foram impecáveis, sempre foram, sempre foram compreensíveis, eu só vinha jogar. É. Nos meus últimos 2, 3 anos de Gafanha, só vinha aqui jogar, vinha a sexta, treinava a sexta, mais ou menos, e jogava no fim de semana. Ok. E sempre houve muita compreensão por parte delas, nesse aspecto, daí, termos, termos conseguido chegar tão longe, e ter conseguido coisas tão, tão boas, e ter feito história a nível de títulos e tudo mais para o clube, que ainda hoje, venho aqui e ainda me falam disso, encontro pessoal que não vejo há anos e ainda falo, lembras-te daquela fase final, vocês eram niúdas, 14 anos, vocês comiam o chão, vocês iam, vocês lavam tudo à frente, e bem, eu só rio, mas são memórias que ficam, e colegas que, infelizmente, agora já não jogam, por mil e um motivos, mas ficou sempre aquela memória, porque foi uma coisa vivida tão intensamente, a uma idade tão, tão tenra, sabes, que é uma sensação muito boa, agora hoje em dia, nós voltamos a falar sobre isso. Não sientes falta de, sei lá, de ser uma criança, sem responsabilidades, nessa altura? Claro que sinto, claro que sinto, sabes? mas ficou alguma coisa por fazer, nessa altura? Não, 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 não ficou, sinto, não, não ficou, sinto, sinto a falta de, de jogar o jogo pelo jogo, não, ok, só porque sim, tipo, como se diz aqui, só, 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 jogar o jogo pelo jogo, tipo, bora, e a minha colega marca, tipo, não interessa, sabes, tipo, jogar o jogo pelo jogo, isso, aos miúdos, tira-lhes uma pressão gigante, porque, por muito competitivo que sejas, porque estás a jogar com os teus colegas da escola, até, e estás ali a jogar, não sei o quê, não há pressão competitiva do clube, e a obrigação de ganhar, e tudo mais. Por outro lado, não trocaria, a fome de ganhar títulos, e a fome de ganhar, e de ninguém nos ganha, essa vontade de ser sempre melhor, tipo, isso, não há nada como isso, por isso sim, sinto saudades desse tempo, mas esse tempo já passou, está lá atrás, agora, é aquilo que me apaixona mais, é ser competitiva, é trabalhar, 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 para mim, e para quem está à minha volta, para sermos o melhor possível, e isso, não, não se troca por nada. Joana, saias do Gafanha, para o Algez, como é que aparece o Algez aqui na tua carreira, sendo a tua primeira oportunidade, de jogar na Liga, em principal escalão nacional, saias aqui do Galvão, e passas para o Jamor, não é? exatamente. Como é que surge aqui a oportunidade do Algez? A oportunidade do Algez surge numa altura, em que eu, faço o meu último campeonato da Europa, sub-18, salvo erro, o meu último, e sou chamada, para ir jogar para o Algez, que na altura, era uma das melhores equipas da Liga, pela mão do Zé Rous, que na altura, era um dos selecionadores nacionais. Ok. Adoro Zé, adorei jogar para o Zé, ele deu-me uma oportunidade, de vida, de poder dar um salto, tão grande, de sair daqui, e ir jogar para onde fui jogar, com as jogadoras, com quem eu estive a partilhar o balneário, aquilo para mim, era uma outra dimensão, tipo, um universo desconhecido. E eu fui, aceitei logo, fui muito humilde, com a minha mochilinha da gafanha, toca, 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 cheguei lá, como é que é, o que é para fazer? Toda cagada, não é? Como é que é, o que é para fazer aqui? Pronto, bem miudinha, tinha 17 anos, 16, 17 anos, e oportunidades pelas mãos dele ele na altura conhecia dava-se muito bem com o tal treinador espanhol que eu tive aqui e eles na altura falaram sobre isso e pronto, e o clube o Carlos também te disse logo para aceitar claro, ele disse-me logo que era uma responsabilidade muito grande que eu não iria passar a ser uma jogadora profissional, mas iria passar a jogar por uma equipa profissional, uma liga como esta, não é? tu foste logo campeã e ganhaste a taça no primeiro ano e ainda tiveste a sorte digo eu, não sei, já me dirás tu de ter uma mentora do seu nome, Ana Oliveira minha aninha, exatamente qual foi a importância dela nesta altura também da tua carreira? uma espécie de mãe em Lisboa? sem dúvida ou é demais isto? eu era a Marta Martins da Ana Oliveira, sabem? era mesmo e eu, a própria Marta sabe disto eu falei com ela sobre isto de uma vez eu era a Martinha Martins da Ana Oliveira sem dúvida eu era aquela miúda que eu queria eu sei, eu queria ser melhor e queria, as coisas não me corriam bem e eu ficava e ela era ela que vinha e dizia que tem calma, sei o que tipo, estás a trabalhar bem? tu trabalhas bem? tu treinas bem? foca-te no que é importante? quando tinha que me dar na cabeça da água e a Marta sabe que também levou durante estes aninhos todos mas sempre pelo bem dela e ela sabe e com a Ana foi igual hoje em dia a Ana já não joga Ana Oliveira teve um trajeto no basquete incrível jogou em Espanha jogou nos Estados Unidos teve na Associação Nacional muitos anos agora já não joga já é mãe já casou já pronto tudo e ainda hoje lá está mais uma vez sempre que nós estamos juntas ela dizia só lembras-te quando saías do treino minhas 17 anos e tu és uma miúda assim as treinas de chorar parecias uma magdalena por causa do Zé o Zé o Zé e o Zé não gosta de dizer de mim e ele é a mania da prescrição e o Zé não sei o quê e dá-me na cabeça aos treinos todos e eu tonta miúda a achar que aquilo era que ele não gostava de mim e mal eu sabia hoje olho para trás e penso aquele homem perdeu voz perdeu tempo parou treinos para me dar na cabeça e sempre foi com a preocupação de me fazer ser melhor trabalhar mais ser mais exigente comigo própria mas na altura Deus do céu se não fosse a Ana ainda por cima nós partilhávamos casa assim? nós partilhávamos casa lá em Algés e sempre que íamos para casa lá ia eu bem triste a jantar e ela lá vinha o que é que foi miúda fala comigo e eu chorava chorava mas sim foi sem dúvida a minha mentora numa fase super crítica da minha carreira que foi esta transição Gafanha-Algés sem dúvida eternamente grata olha e como é que surge já que estamos a falar aqui em transição como é que surge também a oportunidade dos Estados Unidos eu sei que recebi as cartas aqui na Gafanha das universidades das universidades americanas como é que surgiu essa oportunidade diz-se para os Estados Unidos pronto eu depois entretanto acho que a Ana também chegou a receber alguns contactos Ana Oliveira sim a Ana nesse aspecto também me ajudou bastante nessa altura quando eu fui para o Algés eu deixei o ensino secundário ok e estava na altura de ir para a faculdade e eu na minha cabeça acho que é um irmão só o meu irmão acabou de passar aqui ainda há bocado de eu falar sobre ele uma Gafanha um sítio pequeno pronto e então a Ana foi ali muito como ela já tinha lá estado e tinha menos contactos ela 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 dá-se super bem com a Tisha Penicheiro que agora também te ajudou nesse processo ajudou-me através da Ana na altura não tinha não tinha nenhum tipo de relação com a Tisha felizmente agora tenho gosto muito dela e ela e ela através da Ana conseguiu-me ajudar porque a Ana fez algumas perguntas de algumas das faculdades que me tinham contactado foi muito por aí na altura eu inscrevi-me na faculdade aqui ali no Isqueté eu estudei no Isqueté um ano estava a tirar gestão de recursos humanos interrompo congelo a matrícula e tal e para os Estados Unidos foi onde eu estive durante 4 anos chegaste a estar lá com a Tisha não? não 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 mas tu tinhas algumas dúvidas se dava para conciliar o aliás tiveste dúvidas cá em Portugal se dava para conciliar não é? tive dúvidas não tive certezas de que não dava está a ver? tive certezas de que não dava então comecei a ver a coisa apertar um pouco porque ali no Algex tínhamos os treinos bidiares e tudo mais era uma coisa que para mim era desconhecida à exceção daquilo que eu tinha feito no centro nacional treino aqui eu queria muito eu sentia que eu precisava muito 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 de fazer esses treinos da manhã lá está aquilo que tu tens que precisas de trabalhar durante a saída dessas idades eu nunca conseguia porque tinha que ir para a faculdade depois vivia em Algex o Isquetera 580 mil horas tinha que apanhar o comboio tinha que apanhar o autocarro tinha que apanhar o metro depois ainda tinha que descer aquilo tudo a pé para alentar toda a rota tirava-me mesmo muito tempo e eu queria e só uma coisa que eu sempre prometi aos meus pais foi eu ia acabar pelo menos a minha licenciatura e estava a ficar muito difícil fazer as duas coisas e lá está que eu não gosto de desiludir ninguém comecei a ver outras coisas porque quando eu cheguei ao Algex já tinha essas faculdades todas que eu honestamente no início até pensei ah Estados Unidos já estou aqui no Algex vou começar a trabalhar bué vou treinar bué vou ser ganda dama vou já jogar aí vou ficar na Europa nós a fazer os nossos planos de vida que achamos que é sempre isso que vai acontecer e depois não é nada disso pronto pensei lá bem passado um ano isto não está a correr bem tipo eu estava a ser mediana sabes na universidade era ali tipo ali na linha no risco mesmo pá foi o primeiro mas ainda na universidade acabaste por recusar há uma história que envolve o junior college não é? precisamente porquê? as propostas que eu andava a receber e andava a ver obviamente era para a NCAA Division One a principal competição americana de college agora o que é que aconteceu? eu já estava apalabrada com uma universidade que era Mississippi era uma ou Miss era ainda é uma universidade muito boa já estava apalabrada já estava para ir com os meus pais até viajar para conhecer a universidade e tudo mais quando eu recebo na altura era o Skype só havia Skype ainda já era bem à frente o Skype recebo uma chamada do treinador o assistant coach lá a dizer-me olha Joana tenho mais notícias para ti a NCAA correu a tua documentação académica e tu não és elegível para quatro anos de bolsa eu não percebi como assim não sou elegível? é por causa do braço e eles ah é que tu teoricamente não podes vir para aqui com uma bolsa uma full scholarship de quatro anos se tu aí já és considerada full time student na Europa ok 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 ou seja se tu tens intenções de ir para fora agora não sei eu acho que essa regra é a coisa mais estúpida que eu já alguma vez ouvi na minha vida mas se tu és um atleta europeu que estás a fazer transição ensino secundário a universidade se tu és full time ok tu fazes os teus créditos todos não és não podes ir jogar quatro anos para a NCAA o que tem que acontecer é e foi essa a opção que eles me deram eles queriam muito que eu fosse para lá jogar vais dois anos para um junior college que é tipo um nível intermédio entre high school lá ensino secundário e universidade ok e depois vens dois anos para cá fazes junior e senior na nossa universidade e graduas e eu disse não para ir jogar junior college estou a ficar aqui estou aqui muito bem porque lá o junior college não tem o peso académico da universidade é totalmente diferente e a nível desportivo nem vamos falar inclusive eu tinha tido algumas colegas minhas que tinham estado em junior college eu falei com elas e elas disseram que não gostaram muita experiência então desisti eis que surge uma proposta de uma outra divisão que é a NIA que foi onde eu joguei que como é independente da NCAA é tipo uma como é que eu posso explicar não é bem mas é mais ou menos como uma liga privada ok estás a ver então tipo não tem nada a ver as regras da NCAA não entram ali pronto então é isso mas são essas portas que o meu ex-colega tua dual jazz abre foi através dela que vais para ir ela era foi através dela exatamente eu na realidade depois disso ter acontecido com o Mississippi eu meio que desliguei pensei vai ser duro e vai vou acabar a escola vou ter que se calhar tirar um pouco mais do basquete que era aquilo que me estava a custar muito para dar na escola mas pronto vai vai ser assim eis que ela depois vai embora dual jazz ela era uma máquina que era geral ela jogou na WNBA ela era mesmo muito boa ela falou comigo como é que estás como é que estão a correr as coisas assim só por acaso e eu opa então não vinhas para os Estados Unidos e opa até ia mas foi assim 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 e ela calma mas ainda queres vir e eu opa já não queres saber disse quero lá saber agora não interessa agora vou ficar aqui mesmo depois vou jogar para outro sítio e ela amanhã falo contigo foi mesmo assim e ela lá foi perguntar a documentação regras regulamentos e ela disse olha queres vir para aqui jogar eu preciso mesmo mesmo de um base como tu e eu como assim mas eu não posso ir lá vai podes aqui podes eu tenho a certeza ela tem a certeza são 4 anos aqui na Annamerion ficas aqui jogas por nós tens a bolsa completa e depois vais à tua vida e oh amiga vamos embora portanto ficaste graduada 4 anos estudos pagos tudo resumindo como é que foi a experiência nos Estados Unidos foi muito enriquecedora aconselho-lhe a todo mundo experienciar outra cultura outras vivências sair da zona de conforto é duro mas é a melhor coisa é a mesma melhor coisa a sério de todas as vezes que eu tive que o fazer não me arrependo de nenhuma mas lembro-me de todas as dificuldades que eu tive e tive e muitas e muitas vezes aquilo como é que funciona eu desconheço mesmo é só a bolsa é só as propinas tipo propinas que eu pago ou dão-te é tudo para casa alimentação propinas tudo o que é para o basquete eles dão as universidades dão roupa dão sapatilhas dão tudo dão meias dão tops de treino dão tudo dão mais que uma camisola sim mais que uma camisola só no fim da ética só no fim da ética só no fim e se ganharem não, estou brincando não, mas não lá aquilo é tudo à grande aquilo eles pagam tudo mesmo tudo, tudo, tudo eu sabia de colegas de equipa vinha a saber de colegas de equipa minhas que só no fim lá para o fim da minha estadia nos Estados Unidos é que vinha a perceber que nem todas as minhas colegas de equipa tinham bolsa completa ah ok e vinha a saber que essa é a principal diferença da NAA para a NCAA o investimento da universidade na dita modalidade é mais baixo então eles pegam no dinheiro e distribuem como querem basicamente é isso Joana fizeste a graduação em business é assim que se diz business muito bem com muito bom aproveitamento nos Estados Unidos e seguiu-se o capítulo de suportiva só que antes de voltares a Portugal é verdade que recebeste uma excelente proposta de uma empresa americana para ficares lá a trabalhar este gajo mesmo veio o rapaz está a vir com níveis sabe mais a minha vida que eu quase vocês estão a brincar como é que foi isso como é que aconteceu isso chegaste a abanar não abanei bastante abanei e não foi pouco porque lá pagam muita vida lá eles brincam mesmo com quando querem pagar as pessoas para fazer alguma coisa juro juro é uma diferença abismal sim recebi recebi no meu último ano de business uma oferta de trabalho para uma empresa muito grande multinacional lá está aquilo é muito nos Estados Unidos funciona muito por networking bastante muito 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 e houve uma cadeira que eu tirei no meu último ano de business que foram lá vários CEOs de várias empresas sediadas ali em Indianapolis Indianapolis é das maiores cidades de negócios da América do Norte América do Norte e então nós fomos a nossa turma foi então conhecemos imensa gente e falámos éramos mesmo obrigados tipo eu fui obrigada a falar com estas pessoas falem não sei o que mas aquilo depois torna-se muito pessoal uma coisa muito pessoal depois eu jogava básica até era portuguesa não era dali eles achavam graça porque era diferente então iam falar comigo até investe aqui porquê pronto e houve um dos um dos CEOs que que ficou com com o meu contacto e mais tarde eu pensei pronto e nós tínhamos uns cartõezinhos muito fofos tipo de business manager tipo to be estás a ver? já tipo nós já éramos tipo aquilo era o que eles chamavam tipo mock interview que era tipo a fazer de conta que nós éramos tipo já gestores mas com os CEOs de verdade pronto aquilo era mais um convívio que outra coisa mas ali se trocavam impressões e tudo mais pronto e foi muito por aí que surgiu depois lá recebi a mail da Stanley e eles disseram é X a fazer isto como é que é? até na balança o que é que pesou? é pá fogo é tipo família eu sou muito honesta eu sou muito honesta tipo hoje em dia nós temos que ganhar dinheiro para viver e quem mais dinheiro tem melhor vive infelizmente é assim é assim ah dinheiro não é tudo come on ajuda muito temos todos que trabalhar temos todos que trabalhar então na realidade eu pensei já estou aqui já estou no país há 4 anos também me matei aqui a estudar ainda que honestamente lá a exigência académica não tem nada a ver com a exigência aqui que é mesmo meu Deus não tem nada a ver que é muito teórico muito livros, livros, livros e lá é muito mais prático muito mais isto ok sabes tipo já estás no meio e começas a trabalhar e já estás pronto para trabalhar ok aqui eu sinto que o pessoal sai da faculdade e não está, não está não não sabe fazer nada tem que ter aqueles meses todos de universidade outra vez dentro da empresa pronto lá não é bem assim eu estou aí da universidade pronta para trabalhar claro que há coisas que tens que perceber dentro de que qualquer que seja a empresa para quem tu vais trabalhar mas é totalmente diferente e ali eu pensei meti isso tudo na balança como estavas a dizer e eu ao outro lado do basquete sem proposta ainda na altura sem proposta ainda ok eu sempre foda nos Estados Unidos não dá para jogar tipo porque lá vais para a W onde saem três gatos pingados cada ano para a W de imagina milhares de jogadoras que se graduam todos os anos de milhares de universidades e assim foda e agora então tipo honestamente honestamente mas muito honestamente a balança basquete e esta proposta de vida que eles dizem que é o American Dream estava assim sabes porque era mesmo uma boa uma boa oferta de trabalho e eu cheguei à balança e fiz assim tipo com a mão estás a ver não é o basquete tipo tenho 22 anos na altura 22 23 está todo maluco vou deixar de jogar basquete agora vim para aqui porquê depois comecei a pensar nas coisas porquê que eu estou aqui por causa do basquete os meus pais não gastaram um cêntimo na universidade comigo porquê por causa do basquete eu fui jogar para Lisboa tinha um clube que me ofereceu casa ofereceu-me todas as condições ofereceu-me para eu jogar àquele nível para ter showcase para agora estar aqui também porquê por causa do basquete e eu fui muito como é que se diz a palavra há uma palavra que diz muito bem isso de não olhei ao dinheiro sabes tipo não fui gananciosa fui mais atrás do sonho acho que naquele momento tudo o que o basquete me tinha dado até ali tinha chegado o momento imagina que o basquete é uma pessoa de eu dar ao basquete eu não dei nada ao basquete eu agradecia ao basquete sabes e isso foi mesmo um marco na minha vida de vou começar ou dar continuidade a uma carreira que já está bem fixe ou vou acabar aqui e esqueço o basquete e foco-me em mim e começo outro caminho e não não consegui virar as costas sabes portanto que o basquete me tinha dado até ali e ainda bem acho que tomei a decisão certa não me arrependo e de que forma é que aparece o convite da equipa açoriana então na altura eu tinha a ambição de voltar para a Europa jogar na Europa honestamente não queria vir jogar para Portugal queria continuar a jogar no estrangeiro a jogar fora a experiência de outras culturas queria continuar a tê-la porque foi muito enriquecedora o convite do Sportiva surge numa altura onde me encheu as medidas a jogar a Eurocup logo imediatamente a seguir aos Estados Unidos a União Sportiva tinha sido campeã nacional na época anterior e eu tinha muito esse sonho queria muito jogar a esse nível meter ali o dedo sabes deixa eu ver se está quente deixa eu ver se é mesmo quente como dizem que é e surgiu essa oportunidade e eu nem pensei duas vezes e depois lá está ainda bem que eu voltei porque foi importante para mim aquele ano estar perto de casa eu estava fora de casa há muitos anos já e fez-me muito bem e ainda bem que assim surgiu depois outra proposta ainda mais fixe mas olha antes da proposta como é que foi a vida na ilha? foi um bocado secante digo já tipo aquilo mas a ilha é fantástica a ilha é muito bonita houve uma altura que nós todas eu e os meus colegas de casa perdemos a cabeça alugámos um carro fomos alugar um carro e fomos conhecer a ilha toda andámos por lá conhecer as lagoas conhecer isto ir àquele restaurante comer aquele bife toda a gente fala aquele bife vamos fazer tudo só que lá está tu estás lá oito meses e tipo ao fim de oito meses ao fim de oito não é que oito ao fim de tipo de quatro ou cinco meses tu já tipo conheceste tudo e já vivenciaste tudo chegas a uma altura que tu estou aqui para jogar basso é treinar voltar para casa e viajar depois viajávamos muito porque vinhamos para o continente viajávamos muito por causa da Eurocup também e foi um bocado uma boa experiência eu não eu não arrependo nada nesta vida foi fixe foi fixe foi diferente porque jogar numa ilha é totalmente diferente há muito desgaste por causa das viagens mesmo é uma coisa que eu nunca me habituei eu ficava mesmo mesmo cansada então no início do ano viajar a toda hora aqui por exemplo agora este ano no Benfica nós havia vezes que até descansávamos no fim de semana porque recebíamos as equipas Eurocup quarta quinta voltar treinar e aí vinham as equipas jogar o domingo estás a ver e sempre dava para respirar ali raramente tipo não tinham que viajar Joana acaba a época 18-19 e veio o convite do Benfica o teu clube do coração como é que nasceu essa paixão aí pelo Benfica família família tipo o meu pai e o meu irmão os meus vizinhos eu tenho eu tenho uns vizinhos da frente eles são franceses ok então tipo imagina o francês imigrante ou português que foi para a França já nem sabe se é português ou francês mas sabe que é benficista ele nem sabe se é português ou francês mas ele sabe que ele é benficista então tipo ali respira-se muito muito benfica ali na minha rua então sempre foi muito isso desde miúda sempre apoiei muito sempre idolatrava os jogadores do Benfica e à seleção quais eram os meus preferidos eram os do Benfica queriam saber dos outros eram os do Benfica que eram bons desde miúda mesmo tive aí um tio que tem toda a meter assim a asa por cima um tio esportinguista ele agora não está cá ele está na Venezuela e o meu tio realmente começava a dizer não eu e a minha dita não tu és é de esporting depois dava-me doces não sei o que não é de esporting e eu olhava para ele e o meu pai diz és maluco ela não vai ser esportinguista não nunca me enganei nunca me enganaram nunca deixei que me enganassem mas aceitaste o convite por paixão ou pelo projeto que te foi apresentado boa pergunta ele tem que ser aumentado o gajo é bom larga a nota ele tem que ser aumentado vamos por percentagens não né como quiser olha eu acho que às vezes isto não tem mal nenhum eu acho que às vezes nós somos Benfica eu tenho o sonho de jogar no Benfica ou de ajudar o Benfica de alguma forma agora percebo que muitas das vezes será o projeto pode não ser o melhor mas pode ser ali uma porta que ok vou ver porque isto pode ser que daqui a um ano ou dois digo eu acho que é uma coisa perfeitamente normal podes continuar a responder as perguntas todas estás bem não não mas eu acho que é uma coisa perfeitamente normal por exemplo eu sou crítico de muita coisa mas não é por isso que quero claro claro como tu percebes é só isso foi muito por aí sem dúvida o projeto podia não ser o incrível o investimento na equipa para a qual tu ias e não tinha nada a ver e não tinha nada a ver no ano que eu vim para cá e é assim vamos lá ver tu vais para uma equipa que não é uma equipa ganhadora no contexto básico é tão ok calma sabes pior do que isso é a proposta é-me feita depois de eu eliminar o Benfica nos playoffs para ir por 30 pontos tipo sabes nós pisámos o Benfica naqueles playoffs tipo fomos lá jogar o primeiro jogo eu já venho feliz a jogar no estádio da luz tipo contra mas não interessa eu estou aqui eu estou a pisar esse chão já estava só no meu aquecimento a cantar o hino do Benfica para dentro para dentro mas mas já tipo na altura surge essa proposta e foi muito uma decisão muito com o coração é verdade eu gostava muito tal e qual como tu disseste estar ali estar ali sabes estar ali tipo nem interessa quem tu és tipo pá podes ser uma grande máquina agora que sei lá o vôleibol vai buscar uma grande máquina não sei o que ou uma jogadora que vem para ajudar aqui para treinar tu estás ali a pisar aquele chão sabes a vestir a mesma camisola e tipo não era uma coisa que eu queria para mim porque nem sequer tinha pensado nisso eu vou para os Estados Unidos o Benfica nem equipa tem sabes tipo depois fazem uma equipa que sobem da primeira divisão ou o que é que é qualquer coisa assim nos Estados Unidos eu não acompanhava honestamente pá e de repente eu chego e de repente está a Benfica e eu tím tím estás aí tipo Benfica eu adorava jogar no Benfica pronto suja proposta e eu fui de cabeça olha e que tipo de condição na esperança na esperança de que esse projeto humilde mas na altura era a professora Isabel e eu já a conhecia antes de jogar para ela e eu já a conhecia enquanto pessoa enquanto profissional nunca tinha trabalhado com ela mas enquanto pessoa eu já a conhecia e era uma treinadora super intensa que já deu tanto ao basquete tanto, tanto, tanto e a maioria das pessoas calhar não sabe ela tem três filhas que todas são umas máquinas elas jogaram a um nível muito alto e ela enquanto pessoa alguém que eu estimo muito e a professora Isabel deu tudo o que tinha nesse ano mesmo ela fez tudo o que podia por nós pelo clube pelo projeto que era o que era na altura o investimento também era o que era e ela fez o que pôde com o que tinha entretanto mete-se o Covid há troca de treinador e o projeto ganha outro formato outro tudo outro tipo de investimento o clube realmente pensou não vamos investir vamos seguir com o basquete vamos apostar na secção e vamos ver se isto é se dá se vai dar claro que tem que haver investimento claro que tem investimento se não é difícil dificilmente tu iria buscar jogadoras que tinhas este ano com o investimento que havia no primeiro projeto do Benfica que me foi apresentado e é aí e é nessa esperança de que o projeto se tornasse o que felizmente se tornou que eu disse que sim olha e que tipo de condições é que encontraste é porque eu às vezes ouço os atletas que saem ou assim ouço pá realmente a nível de condições pá eu só tinha que focar tipo no jogo e não tinha que me preocupar com mais nada isso é mesmo assim tipo pá encontraste é assim tão incrível como quase todos os jogadores dizem é é ali ali no não vou falar das outras modalidades não posso falar do Benfica em geral porque não sei da realidade das outras dos outros grupos de trabalho mas no meu a partir do momento em que o projeto ganhou esta forma essa é a realidade não ninguém inventa ninguém fala por cima ou para parecer bem e não é para parecer bem é eu nestes últimos 3 anos eu só tinha que me preocupar em estar lá dar o meu melhor trabalhar doía-me qualquer coisa havia que me tratasse achava que me estava começando a qualquer coisa ainda nem lesão era e já estava tipo eu já conheço o meu corpo preciso de ser visto não sei no próprio dia senão imediatamente amanhã eu estava a ser vista por um médico eu estava a ser por outro lado nutrição sabes aquelas coisas que a maioria dos clubes não tem porque não há esse tipo de orçamento nutrição fisiologia tudo tudo à volta o housing tudo e isto pelo menos na minha secção deve-se muito a uma uma rapariga assim pequenina e está assim com um sinal muito grande aqui na cara que se chama Maria Pardelhas que é uma profissional bem fica tem muita sorte em ter a Maria muita sorte muita sorte e eu espero que a continue a valorizar por isso porque ela é sabes tipo ela é a torre e ela está tão ali atrás sabes ela está ali sentadinha no banco aquela mulher e ainda por cima ela vive estourido lá para o estourido lá que é que é tia que eu gosto de lhe chamar que ela é tia ela é tia ela vive lá para bem longe ela vem que não é perto vem vai de manhã fica lá o dia todo no Benfica fica não sei o que águas e a Maria era águas eu assisti isso é que é tanta coisa que as pessoas nem têm noção e é ela é tudo ela e por isso sim essas condições existem é a realidade do Benfica neste momento e ainda bem e fico muito feliz e a Maria é uma grande parte disso Joana eu queria voltar só que me guim atrás à primeira época porque para te perguntar se ficaste arrependida no final dessa época porquê? porque fomos eliminados pelo Vitória Sport Clube nos oitavos de final da Taça fomos eliminados pela Sportiva nos quartos na Taça Federação e fizemos quinto lugar do campeonato quando se deu a tal paragem que tu referias pelo Covid tu ficaste arrependida nessa altura? de ter ido para lá? sim não não mesmo não mesmo porque eu temos nós gajas temos esta cena sensorial sabem? esta esta bruxaria que nas mulheres temos e não sei tipo eu acreditei naquilo não sei isso é uma coisa que eu não sei gostava de poder explicar eu acreditei acreditei naquilo o Benfica era um clube que tinha tudo para ser o melhor clube do basquetebol feminino do país vou fazer aqui dois pontos que é muitos dos adeptos já criticavam a direção nunca a equipa era uma crítica que se fazia à direção porque nós temos mesmo que apostar seriamente na secção na equipa e depois fazendo aqui o contraponto que é pá tu tens alma de campeã tu vieste também para ganhar tu querias mesmo ganhar apesar de ser o primeiro ano não tenho dúvidas disso bateu a frustração ali sim isso sem dúvida gostava-me gostava-me porque eu sabia que eu já tinha ganho um campeonato nacional já tinha ganho uma taça de Portugal quando eu ganhei no Alges passei por isso tudo eu sabia o que era necessário para ganhar e depois eu era consciente de que o Benfica é um clube que tem sabes tem as condições para isso e essa é uma o que me frustrou um pouco na altura foi é que era só uma questão de querer ou não querer sabes porque no basquetebol feminino em Portugal não precisas de muito sim 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 não precisas de muito se calhar em comparação às outras ligas femininas se calhar é uma modalidade que é mais cara ok agora no adento do Benfica eu consciente daquilo só aquilo mais aquilo que era preciso daquilo que já nos davam mais aquilo para estarmos ali em todas as finais estarmos ali já não ficámos em quinto estamos nas semifinais nas finais ganhamos uma taça ganhamos um título ali um título ali e assim tu constrais a sabes a dinastia vá tipo e aí isso frustrou-me um bocado porque eu estava ali sabes tipo apostei naquilo para a minha carreira porque acima de tudo eu digo que se é o Benfica é a minha carreira que está em jogo claro como é num projeto que eu nesse ano fechei outras portas inclusive é para fora ok porque eu acreditei naquilo eu quis aquilo e de repente começo a ver que não estou a conseguir que o clube esteja onde eu quero que esteja porque falta isto o foco não estava para ali para o básquet não estava e isso frustrou-me um pouco não vou mentir mas imediatamente isso mudou e não tive que ficar muito tempo chateada com o assunto chateada não frustrada chateada não mas tipo pensar tipo mas assumir que não cheguei ao fim estou frustrada e ah porque não ganhei mas isso é uma coisa de eu ser super competitiva e querer ganhar e estar no clube que eu quero ganhámos aquela taça no início da taça da da Vitor Hugo isso isso muito porque a taça Vitor Hugo é uma taça de pré por causa que equipas não estão construídas equipas não e no Benfica até tinhas ali eu a Destiny que era a minha americana no Sportiva e tinhas a Josefine que é a minha joga com a Jusse desde que tenho 15 anos de repente tens ali de 5 de inicial 3 que já se conhecem e para ganhar uma taça de pré-época não é melhor começas a jogar com uma equipa que já jogou junto já tem aquela química pronto ganhas esse título e eu digo ah está fixe bora isto vai nos dar tipo esta taça vale o que vale uma taça de pré-época mas vai dar coisa à equipa ao próprio clube também ver podemos ganhar taças no Vasco de Funim também pronto não foi bem assim que correu mas no ano a seguir logo mas em 2021 há mudança também no comando técnico exatamente e chega uma jogadora como a Laura Ferreira achas que foram achas que foram achas que foram reforços importantes na secção para finalmente chegarmos aos títulos pés embora o título que nós falámos agora sem dúvida a Laura é uma sorte quem tiver a Laura a Laura agora anda aí pela Europa e muito bem e eu digo sempre é uma sorte quem fecha uma jogadora como a Laura a Laura é a Laura tem uma fome de jogar tipo a Laura a Laura tem um amor ao basquete é uma coisa é incomparável tipo acho que alguém no mundo pode gostar tanto de basquete como a Laura mas não gosta mais sabes tipo ela é ela mesmo uma colega de equipa excepcional super competitiva ela é ela arrancou os cabelos se eu preciso ela é demais e depois tem a parte do basquete é uma excelente jogadora tecnicamente fora de série sacrifício nível de sacrifício a 500% e tem um conhecimento do jogo já é uma jogadora muito experiente jogou um nível muito bom nos Estados Unidos já jogou no Casas havia muita gente que tinha dúvidas quando se começou a ouvir falar errado 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 e a Laura e quando eu soube este ano que a Laura não ia continuar connosco foi uma facada muito grande para mim inclusive eu falei com a Laura e ela no verão que eu estava na situação eu só lhe disse assim eu já sabia que ela disse ela disse assim Laura não é? só dissisto vai ser duro não é? sem ti e ela não vai nada não vai vai dar certo mas eu tenho que sair tenho que sair tenho que ir viver outras coisas e tudo mais vai dar certo elas têm a ti mas não temos a ti tipo tu tens que ficar tens que ficar eu percebi que foi bom para ela mas ela fez-me muita muita falta não só dentro de campo tipo já nos conhecemos há muitos anos e quando fechamos a Laura nesse ano eu pensei vai dar isto vai dar olha e a chegada do Eugênio? igual um treinador super experiente um treinador que já tinha ganho o título o último acho que tinha sido ele tinha ganho no ano no ano Covid honestamente muito provavelmente era ele que ia ganhar também porque ele estava em primeiro já a ganhar títulos ele tinha ali o Sportiva e o Gdessa especialmente que estava muito competente nesse ano mas muito provavelmente ele ia ganhar esse título outra vez eu digo-lhe sempre que não ele disse sempre ah se quer provavelmente ia ganhar não não ias nós aqui íamos ganhando qual é a tua? por acaso uma vez eu tive essa conversa com ele mas não ele é um treinador muito experiente conheço muito bem esta liga é um treinador intenso super sério demais às vezes até muito focado muito competitivo e que só quer ganhar 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 qual é a principal mudança? é a mentalidade? é o maior profissionalismo? por parte de treinador? com mais treinadores por parte de treinador? não no geral eu acho que é um aumentar de tudo ah ok tens melhores jogadoras fecha as jogadoras com muita qualidade as jogadoras que ficaram que ficaram desse ano para o ano seguinte mesmo aquelas que não tinham muitos minutos de jogo nomeadamente a Cíntia por aí na altura a Xana Pachis que agora está nos Estados Unidos ela também eram eram miúdas que jogavam à Benfica sabes? tipo treinavam à Benfica e estavam ali e eram tinham um papel por trás das cortinas muito importante e ainda bem que essas ficaram e conseguimos juntar a essas muito talento e muitas jogadoras muito competitivas depois vamos fechar estrangeiras na altura japónica e a Altia que foram uma surpresa muito grande a japónica com aquela loucura dela aquele atletismo para fora de série e a Altia para contrariar a japónica com aquela poise aquela postura dela aquela calma dela aquela técnica aquele conhecimento do jogo então elas complementaram-se encaixaram-se de uma maneira incrível e foi um ano onde não dá bem para comparar com o ano anterior porque era uma equilíbria completamente diferente uma mentalidade completamente diferente sentíamos por parte do clube nomeadamente a direção os próprios adeptos eu não diria porque eu sentia eu sentia já no meu primeiro ano no Benfica muita vontade dos adeptos de quererem aquilo comigo sabes? eu sentia muito isso tipo muitas vezes olhava e tipo nós perdíamos em casa e o perder em casa para mim perder era uma merda mas perder em casa era como quem me matava porque era ali para ele e era horrível eu sentia olhava e eu sentia não esta gente quer mesmo que eu esta gente quer então tipo no ano a seguir eu sinto por parte do clube mesmo um push sabes? tipo um vamos vamos juntos e vocês quando é que acreditam que é possível vocês enquanto grupo quando é que acreditam que é possível por exemplo quando vocês vencem vencem a taça ganham na meia final ao suportivo se bem-me lembro mais de 20 pontos e depois na final de frente ao vitória é aí o clique que vocês enquanto grupo têm que senão nós vamos lá chegar nós somos capazes sim sim sem dúvida eu acho que nessa altura nas finais é esse clique é muito mais do que o básico é até muito mais porque a equipa está montada sabes? tipo a equipa o que nós jogamos a nossa identidade é aquela aquilo que foi absorvido adquirido consolidado está feito tipo não é num mês que tu vais mudar praticamente nada e eu acho que a equipa uniu-se de uma maneira pá é que não sentias uma jogadora fora de círculo sabes? não havia uma jogadora que não tinha essa ambição que não tinha essa sabes? essa vontade de vamos celebrar no fim disto tudo vamos estar muito felizes porque vamos ganhar não havia uma nós terminamos a fase regular em segundo depois temos aquela meia final épica com os lombos não sei recordas-te? claro que recordo adorei esse jogo desculpa Rafa depois vieste vieste para o Benfica ganhar títulos não é nada? depois temos aquela final épica também decidida na negra nos Açores com alguns malucos benfiquistas ali na bancada com um apoio brutal isso foi um dos teus melhores momentos de águia ao peito foi um dos melhores foi foi um dos melhores porque foram tipo assim os primeiros por isso tipo nesse momento eu senti mais uma vez que acertei sabes? tipo acertei tipo segui sempre tomei decisões com o coração muitas vezes mais do que a cabeça na minha carreira até agora muito mais com o coração do que a cabeça muito mais e nunca me arrependi tipo nunca correu mal sabes? tipo nunca nunca senti tipo burra não devias ter ficado ou não devias ter ido ou não devias ter fechado ou devias ter escolhido melhor nunca e esse ano quando nós fechamos o ano e vamos lá aos Açores arrebentar aquela merda toda que os adeptes uma loucura era um pai tipo não estou a brincar era um pai seis ou sete pessoas e depois tipo o esportivo aquilo estava cheio e eles faziam uma barulheira lindo lindo foi lindo foi lindo e era uma coisa que eu não estava habituada que eu não tipo estes adeptos sabes? tipo isto não é uma coisa que é normal no basquete feminino no nosso país não é não vais em um sítio e tens pessoal tipo com os cânticos todos a cantar o mesmo todos sabem as músicas e eu honestamente eu nem tipo tipo eu era benfica mas eu não conhecia as músicas tipo eu chegava e ficava só e depois a Martinha a Martinha que já estava no Benfica começava a pensar em 1904 e eu tipo comecei a aprender as músicas comecei a quê e essa tipo essa mística toda é algo que no fim tipo foi era novo para mim tipo era uma cena incrível enquanto jogadora é isso que tu queres é isso que tu queres tu queres sentir que te matas a trabalhar o ano inteiro para no fim tipo tu te das certo de levantar as taças e e olhares para os teus adeptos olhares para a bancada e tipo isto é vosso também sabes? tipo poderes ter esse retorno do outro lado e no Benfica isso é uma coisa que é o que é nem preciso falar e nesse ano para mim foi mesmo tipo não tomei a decisão certa tipo esta é uma sensação incrível e depois ganhamos mais títulos mas aquele primeiro ano aquele segundo aquela segunda época foi foi inesquecível Joana depois de uma dobradinha o objetivo passava por criar uma hegemonia no basquete nacional tentando vencer todos os troféus que acabou por ser alcançado sentias que a equipa de 21 sentias ou agora o Nuno não consegue mas sentias que a equipa de 21-22 contigo com a Marta com a Carolina a Laura a Mariana a Rafaela era tipo praticamente invencível cá na banda tipo epá era muito difícil ganhar o Benfica vocês podiam jogar de olhos fechados não é? não isso não já de olhos abertos às vezes não mete um coco imagina de olhos fechados não tipo epá honestamente nós estávamos a jogar a um nível muito 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 grande e para as nossas equipas aqui nós conseguimos fazer o transfer de todo tudo aquilo que fazíamos durante a semana chegar ao fim de semana e sabe? meteu o pé por cima e acabou tipo desde o início desde o início do jogo nós mostrávamos olha pessoal isto vai ser assim sabes? o resto do jogo isto vai ser assim aguento ou não aguento? e normalmente não dava certo não aguentávamos por isso nós estávamos estávamos com uma intensidade muito grande todas as jogadoras felizmente tivemos ali uma fase onde não havia lesões não havia nada tipo o pessoal estava estava muito saudável numa forma física incrível e é muito difícil ganhar uma equipa quando está toda a gente tem muito boa forma vocês nessa época perdem dois jogos sacam o campeonato a taça a taça-federação e a supertaça pá o Benfica perdeu lá está os dois jogos foi uma época completamente incrível como é que vocês enquanto grupo foram ao jogo jogado mas tipo como é que vocês viveram também a época tipo divertiam-se como é que era? é isso temos ali tipo tu no balneário tens sempre como é que é explicar isto isto é muito balneário sabes? tipo é muito balneário mas conseguiram criar então um bom balneário para tudo aí exato conseguimos fazer com que as coisas funcionassem tipo nem toda a gente tipo tu identificas-te muito mais com a jogadora A com a jogadora B é super normal tipo as estrangeiras acabam muito por estar muito entre elas mas depois lá está mas depois elas vivem partilham a casa com algumas portuguesas e tudo mais então há uma vivência e nós fazíamos com que existisse isso fora do pavilhão e da nossa obrigação desportiva e o pessoal ia e estávamos juntas íamos jantar todas íamos não sei o que e isso tipo é muito importante para esses momentos exatamente para durante a época nós nos conseguimos divertir e tentarmos às vezes pôr de lado a parte da obrigação de termos que ter performance ao fim de semana termos que a Daryon tem que marcar os triplos dela e a Courtney tem que ganhar não sei quantos ressaltos e a Rafa tem que a Rafa me mete menos 20 pontos está mal a Sueiro tem que fazer 15 assistências senão ela não está nos dias dela tudo isso sabes toda a obrigação individual tentarmos tipo apagar um pouco aquilo para o grupo estar unido sabes e isso foi uma coisa que nós sempre que eu tive todos os anos que eu tive aqui no Benfica foi uma coisa que eu sempre senti que isso se conseguia no balneário e isso levou-nos muito a uma fase de regulação em derrotas levou-nos já no outro ano a conquistar todos os títulos possíveis e acho que parte muito daí agora a propósito os pontos porque sim só apenas para os pontos porque apenas não quer dizer para simbolizar os 4 títulos ou os 4 anos os 4 títulos isto fizemos não foi só o que fiz fomos várias na equipa quase todas quase todas quase todas só quem não fez acho que não fizeram não estavam cá a única que não estava cá e fez foi a Rafa estava no Brasil e eu Rafa se tu não fazes não mate vou fazer vou fazer está de boa vou fazer também ela está tatuada desde aqui até ao pé disse Rafa não faço 4 pontinhos eu apanho um avião para o rio vou e arranco da cabeça mas sim fizemos todas uma tatu porque foi uma época incrível memorável memorável perfeita Joana olhando agora para a época que acabou em maio passado já passou a desilusão de termos perdido o campeonato na nossa casa onde não perdíamos há muito tempo não nem vai passar não nem vai passar até eu voltar ao Benfica a ganhar mais títulos não vai passar desculpa não era esta a resposta que queres ouvir? não era acho que ele não queria ouvir isto não 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 queria isto até assim não já passou não não está de boa eu ouvi voltar e já fiz o clique noutra coisa então é verdade não gostou muito muito gostou muito muito e não é não é de agora a taça de Portugal o jogo em casa contra o Cadillacéu nas competições europeias podíamos ter feito uma cena sabes tipo assim é daí tipo foi uma época que os momentos baixos foram muito duros muito muito duros tens que sair daquilo é muito difícil o campeonato agora a final contra o Gdessa que nós acabamos por perder acaba por sair ainda mais duro porque não há não há mais acabou ali sabes tipo tu és eliminado as competições europeias depois ok fizeste uma prestação fiz primeira vez e foi mas eu sou assim mas mesmo a prestação europeia ficou é pá porque estava ali estava ali é o Cadillacéu uma equipa que na semana anterior tinha ganhado a Avenidas Profumaria que é uma equipa da Euroliga sabes tipo o Itália a equipa é competente a equipa consegue e foi aquela falta de experiência nos últimos minutos que me mas depois lá está tu pensas vá ou seguir em frente temos outras coisas para ganhar e é nisso que tu te focas mas bueno mas tu achas que há alguma soberanceria mesmo inconsciente de que no pavilhão da luz ninguém nos ganhava sim mesmo uma cena inconsciente tranquila sim sim e eu acho que sabes o que é que tem muito a ver com isso para além dos adeptos claro ninguém queria jogar à luz porque tu passavas tu passas ali na sideline vais pôr a bola fora na sideline e tens não sei quantas pessoas atrás de ti ali aos merros sais ali com o ouvido por isso para além dos adeptos é o nosso campo é ali que sofremos é ali que nos lesionamos durante a semana é ali que tu metes os teus cestos mais incríveis é ali que tu falhas boetes cestos treinos horríveis é ali que tu é ali que tu evoluís é ali que a equipa faz durante a semana coisas incríveis é ali que tu começas a ver que é possível é ali que tu vês que a jogadora x que anda a dois ou três jogos em baixo é ali naquela semana naquele 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 quadradinho do chão do campo que ela te meteu cinco triples seguidos no fim do treino e é aí que tu vais buscar a esperança é aí que tu vais buscar todas as sensações e emoções durante a semana é que ele é o nosso campo é o nosso piso são as nossas tabelas é o nosso venue é o nosso é o nosso tudo então tipo isso é muito tu inconscientemente quando estás a jogar estás a treinar em casa sabes eu penso assim eu sinto assim acredito acredito que as minhas colegas também sintam muito isso eu acho que é muito por aí por isso ganhar ali era precisas mesmo estar a jogar muito sabes tanto que não perdemos nenhum jogo nem a Eurocup nem a Eurocup ninguém nos ganhou ali tipo por isso fazendo aqui o transporte já para a Eurocup estavas a que falaste nisso eu há bocado queria meter esta gancho e não consegui então além de toda a experiência da competição em si faltou um bocadinho assim como tu disseste claro pá há aqui uma coisa que eu quero mesmo falar e é aquele apoio no Luxemburgo porra isso foi incrível porra eu não estive lá e foi tão top foi tão top tão top tão top e na Suíça também mas no Luxemburgo sim 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 no Luxemburgo eu estava tipo a jogar futebol eu até às vezes pensei assim mas esta gente acha que nós viemos jogar futebol só pode malucos loucos 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 aquilo aquilo quando nós entrámos foi bem engraçado porque quando começámos a jogar a outra equipa a equipa da casa elas estavam assim o que é isto? entram lá não sei quantos castos todos suados todos malucos estão frio do caralho não sei como é que elas estavam todos suados mas estavam a escorrer estavam malucos mas sabiam os nossos nomes todos Suairo Joana Joana Capita agora e eu e nós todas lá dentro vamos estávamos a jogar em casa estávamos a jogar em casa aliás em casa não tens tanto daquele tipo de adepto estás a ficar na ferida não tens tanto é verdade é verdade aquele tipo de adepto eu vou ver e esta é verdade eu vou ver os jogos dos Sénios e tu tens a bancada de trás da tabela do lado do nosso banco com esse tipo de adeptos depois tens os outros tipos de adeptos da bancada atrás dos bancos que é pessoal que só vai ver é se corre bem se corre mal então só vão ver e depois tens os adeptos como é que eu gosto de dizer os adeptos fixos que são os adeptos que estão na bancada da frente que vêm sempre 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 vêm sempre 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 e no Luxemburgo o tipo de adepto que foi foi o adepto da claque do estádio sabes e depois não era tipo por exemplo da Sportiva que eram só 5 ou 6 não eles eram tipo dezenas eram dezenas dezenas e todos cada um a gritar mais que o outro houve o jogo acabou uma loucura uma cena por demais fomos tomar banho pegar nas coisas saímos estavam os gajos à nossa espera lá fora com os foguetes era e lá e assim para tarde tudo pelo ar uma loucura um ferido desgraçado havia ali gente sem camisa e eu é isso essa gente maluca mas sentes que eles fazem a diferença ou seja sentes que o adepto faz a diferença no vosso jogo muito muito nós estávamos a jogar em casa não estávamos a jogar em casa esquece tipo no outro lado da Europa tipo a jogar em casa foi incrível incrível ainda hoje recebo algumas mensagens nas redes sociais e isso alguns comentários de algum pessoal de lá isso é fixe inclusive continuando nesse tema alguma vez te sentiste e porque já tocaste nessa ferida eu queria te fazer esta pergunta alguma vez te sentiste frustrada ou até desiludida com pouca adesão que tiveram principalmente por exemplo em jogos europeus e mesmo até posso referir porque eu estava lá e mesmo na negra da final sim eu fiquei mas eu estou na bacana aliás eu lembro-me ter comentado na altura com a Martinha e ela ter tipo olhado para mim e assinou com a cabeça tipo já que o jogo 2 teve mais gente que o jogo 3 eu senti mais sim e isto com isto se calhar e se calhar até estavam mais pessoas tipo a contar no jogo 3 no jogo 2 que eu devido mas dentro do campo o que eu senti tipo assim estás a ver tipo para o campo o jogo 2 teve muito mais chegou muito mais a nós quando estávamos no jogo do que o jogo 3 isso é verdade e a nível competições europeias também porque são competições europeias não é? pá eu senti eu nos jogos que tive a oportunidade mas pronto não quero também transformar isto não mas tu tens razão isso é uma coisa que imagina se tu se tu que és adepto vais ver os jogos e tudo mais sentes isso imagina nós que estamos ali para fazer isso para eles sabes? tu és uma atleta e vimos-te várias vezes a apoiar o futsal o futebol o hockey pá às vezes tem que haver também o retorno e não estou a falar dos atletas estou a falar do mundo do mundo do Benfica sim, sim tu vais sentir falta deste mundo do Benfica? muito já sinto já sinto já sinto porque já sei que para onde vou e vou para um país onde o basquete é muito é muito vivido ou seja há muita plateia há muita gente a ver os jogos e tudo mais mas não é o adepto do Benfica isto e vai ser uma experiência diferente e vai ser e vai ser vai ser bom nesse aspecto também tenho a certeza mas é diferente é diferente mas o que é que te levou pá, isto é o mais sincero possível e pergunto isto muito diretamente mas o que é que te levou a tomar a decisão de nos deixar ir para a Espanha? não, não digam isso assim eu não deixei o Benfica eu nunca vou deixar o Benfica não, não é deixar sair do corpo o corpo sair sim de ir jogar o corpo sair de ir jogar para a Espanha melhor assim melhor assim eu sinto que aquilo que eu disse há pouco que tomei muitas decisões com o coração a minha carreira toda senti que chegou a altura de tomar uma decisão com a cabeça foi uma das decisões de carreira mais difíceis de sempre e eu já tive que tomar muitas como já ainda falámos nem de metade e chegou a altura de eu pegar naquilo que eu sou a nível individual enquanto jogador e pessoa ao contrário enquanto pessoa e jogadora depois e levá-lo para uma das melhores ligas do mundo sabes e ver quero-me testar quero-me desafiar quero ver o que é que eu consigo fazer ali quero sentir a dificuldade o desafio quero mesmo chegar ali à beirinha do tanque e atirar-me para ali e nada que estuaram em chaves tipo senti que esta era o momento mas mas se fosse por exemplo por questões financeiras que na vossa vida enquanto atletas são tão importantes principalmente para vocês que têm uma vida a nível um bocadinho mais curta a nível claro era perfeitamente normal estás a ver agora falaste muitas vezes em desafio tu acreditas que acreditas que vais voltar ao Benfica? só se o Benfica não me quiser uuuu e o teu sonho ainda está por terminar no Benfica? eu não está não está por terminar não não sou capaz de dizer isso o meu sonho foi concretizado no Benfica o Benfica está a jogar a um nível o Benfica é olhado para o basquete feminino com uns olhos que era o sexo que eu queria no momento em que eu disse que não há muitas propostas para fora em 2018 não eu venho para aqui eu eu idealizei uma coisa e o Benfica é isso hoje por isso o meu sonho foi concretizado e eu só quero um dia dar-lhe continuidade só isso um dia em breve em breve sim Joana estamos quase a acabar a nossa conversa estamos operacionais não é? está muito vento é que estamos na gafanha não é um pano verde aqui atrás é o cromo aqui muito bem Joana para terminar o jogo mais marcante com um antessagrado vestido ah pá não essa pergunta é horrível é rápida é que houve tantos man um um o jogo mais marcante um marcante pá o primeiro título o primeiro título o primeiro título contra a suportiva lá foi um jogo muito muito marcante bom respostas curtas e rápidas vou-te dizer aqui alguns nomes e numa palavra tens de dizer o que significam para ti vale? vamos lá Rafaela Monteiro arma mortífera como lhe chamo o speaker a nossa arma secreta Laura Laura Ferreira incomparável Marta Martins filhota Eugênio Eugênio competitividade competitivo e o último nome que é a representação de todos nós José Fradilha meu cota meu cota vou ter saudades minhas muitas saudades Joana tens alguma referência nesta modalidade? tenho Carla sim senhora sim senhora Carla Nascimento sim senhora ela jogou no Vagos e tu querias muito ver os jogos dela era a base da seleção gostavas da postura e da liderança da Carla qual é a base mais complicada que enfrentaste até o momento? a base? sim a base mais complicada que enfrentei até este momento eu vou ter que dizer a base Eurobasket eu já joguei contra bases muito boas estar a escolher uma é difícil mas a base belga da equipa da Bélgica foi talvez uma das bases mais depois a nível da Eurocup também joguei contra a Laia Palau no Girona quando estava no Sportiva joguei contra a segunda base do Girona que também era muito boa a base da Grã-Bretanha que estava a jogar no Guernica que é a liga espanhola também já tive a honra de jogar contra bases muito boas qual era a colega com quem partilhaste o balneário que levavas para qualquer lado do mundo e porquê? Com o Paulo a Com o Paulo é assim a Com o Paulo é aquele poço de energia a Com o Paulo é aquele poço de alegria de loucura é a Com o Paulo a Com o Paulo é de top a Com o Paulo a Com o Paulo este ano muitas vezes quando a Com o Paulo se lesiona naquela fase de Eurocup todos os dias que eu passava por ela só olhava assim raiva de porquê que não estás ali ao meu lado a miúda deste ano destes últimos dois anos levava sem dúvida a Com o Paulo para todo lado mas pois lá está também é ingrato estar a dar só um nome porque eu tenho já partilhei o balneário com gente tão incrível linda partilho e espero vir a conhecer muito mais gente incrível também eu sou isso sou uma pessoa de pessoas por isso trago muita muita gente boa comigo Joana para terminar numa frase descreve a tua passagem aqui pelo Benfica inesquecível inesquecível é o que é Joana estamos a chegar ao final então Joana obrigada por esta conversa de um benficista e uma benficista para os benficistas portanto obrigada por nos receberes aqui na gafanha não me vais pedir para fazer aquele super salto mas estamos aí não, não vou obrigada malta obrigado por assistirem esperemos em breve ver a Joana novamente na quadra um grande abraço a todos estamos aí e viva o Benfica tranquila e viva o Benfica